Olá, brilisnaticos! Tudo bem com vocês? Hoje com mais um Lili na Cozinha vou ensinar vocês a fazer esses deliciosos sonhos, tá? Fritos aí com recheio de goiabada fica essa massa bem fofinha, bem leve e bem gostosa, tá? Vocês podem estar recheando aí com recheio da sua preferência hoje eu resolvi usar goiabada para rechear, tá? Você pode fazer tanto frito como assado fica da preferência aí de vocês então vamos lá aprender a fazer esses sonhos aí maravilhosos E vamos para os nossos ingredientes, tá? Você vai usar aproximadamente a 800 gramas a 1 quilo de farinha de trigo sem fermento 400 ml de leite morno o leite tem que estar morno, tá gente? 100 ml de óleo pode ser qualquer óleo vegetal óleo normal que você tem em casa 2 ovos 6 colheres de açúcar 2 envelopes de... 2 chachezinhos de fermento biológico para pão, tá? 2 envelopes de fermento biológico para pão 1 pitada de sal 1 colherzinha de sobremesa de sal e goiabada para rechear o recheio é da preferência de vocês então vamos lá começar a fazer o nosso... em uma vasilha eu coloquei aí meio pacote de farinha de trigo, certo? vou misturar o nosso fermento para pão misturo bem aí o fermento na farinha para que a gente possa dar continuidade aí a nossa receita mistura fazendo melança mesmo porque tem que ser assim misturou bem a gente vai começar a colocar os líquidos, tá? eu bati o ovo primeiro antes de misturar coloquei o açúcar o sal o óleo certo? e o nosso leite morno os 400 ml de leite morno e eu vou misturar aí e colocando farinha aos poucos até eu sentir que não dá mais para bater com a colher e a gente vai passar por balcão porque essa massa vai ter que ser sovada, tá? então você vai aí misturando e colocando a farinha aos poucos basicamente aí eu usei 1 kg e 100 gramas de farinha, tá? isso depende muito da sua farinha, certo? no meu caso eu usei aí 1 kg e 100 gramas tá bom? tá bom? tá bom? A CIDADE NO BRASIL Bom, meninas, agora eu vou passar a massa para o balcão, tá? Eu vou polvilhar farinha no balcão e eu vou sovar essa massa durante 10 minutos, tá? Tem que realmente sovar a massa. Quando for grudando a massa no balcão, vocês colocam mais farinha, tá? Cuidado para não colocar farinha demais e a sua massa ficar ressecada. É assim mesmo, tá? Vai colocando farinha. Por isso que a quantidade de farinha que eu usei foram 1,1 kg, tá? Não tem problema. Você vai tirando aí da bancada o que colou, tá? E vai sovando até ficar uma massa bem espesa e bem lisa, tá? Não muito seca e também não muito grudenta. E braço para que eu te quero. Mete braço aí porque são 10 minutos sovando essa massa. Bom, depois que eu sovei a massa durante 10 minutos, ela fica assim, ó gente. Não gruda na mão. É uma massa bem lisa, tá? E não é grudenta. Você vê que sai facilmente do balcão. Eu agora vou deixar essa massa descansando por 45 minutos, certo? Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aí na vasilha e vou deixar a massa descansando por 45 minutos. Geralmente eu deixo as minhas massas de pão descansar dentro do forno, tá? Porque é um lugar mais quente que eu tenho em casa, então eu deixo descansar dentro do forno. Se sua região for muito fria, liga o forno por uns 2 minutinhos só para dar uma amornada nele básica e coloca a tua massa ali para ela crescer. Depois de 45 minutos a minha massa dobrou de volume, certo? E Maria chegou. E vamos agora levar, polvilhar farinha na bancada e despejar a nossa massa aí para que a gente comece a modelar os nossos sonhos. Olha como ficou essa massa linda, né? Muito linda, meninas. Eita! E aí eu vou apertar agora a massa só para tirar o ar dela, né? A gente dá umas apertadinhas, umas amassadinhas para que tirar todo o ar para que possamos modelar e levar ela novamente para aquecer, certo? Eu vou dividir a massa para ficar até mais fácil para eu trabalhar com ela. E vamos fazer as bolinhas, né? Vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem pesar, fiquem à vontade. No caso, se for para a venda, aqui os tamanhos dos sonhos que eu fiz, o pessoal vende a um real, tá? Então já é um modo aí de ganhar também uma graninha extra, né? O que é que vocês acham? Então vamos lá começar aí a bolear e rechear os nossos sonhos. Que é muito simples e fácil. Tchau! 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 Música Pronto meus amores, agora vamos fritar O meu óleo não tá Bem quente não Mas eu já vou começar a colocar O isso que eu fiz por último Que são bem pequenininhos Eu já vou começar a colocar Certo? E É, assim eu vou fazendo Em todos, certo? Eu tô colocando de 3 em 3 E assando Me rendeu 43 sonhos Tá? Essa massa Então Uma boa quantidade, né? Vou deixar aí fritando e já volto Bom, como eu falei Assim que dourar um lado Vocês viram Fica brigando aí com a concha Até conseguir virar os sonhos E não vira um! Virou! É desse jeito, tá? Na brincadeira aí Dourou um lado, vocês viram Certo? Eu gosto deles bem moreninhos Né? Mas aí fica a critério de vocês O jeito que vocês gostam do seu sonho Tá? Eu gosto deles bem moreninho E aqui eu coloquei açúcar com canela Pra ficar mais gostoso ainda E que o sonho ainda quente Eu vou passando Ele no açúcar Tá? Desse jeitinho que vocês estão vendo aí Não tem segredo nenhum Ficou um pouco fora de foco Porque eu tava com o celular na mão gravando E tá pronto aí Os meus sonhos Passado aí no açúcar e na canela Fica também a critério de vocês Bom meninas, tá aí os nossos sonhos Tá? Bem moreninho Do jeito que eu gosto Se vocês não quiserem Não precisa deixar eles ficar assim Nessa cor não Tá? Não ficam encharcados de óleo Essa é a melhor parte Fica bem macio Bem gostosinho Olha o recheio Vocês podem rechear aí também Com doce de leite Ou creme de confeiteiro Que fica uma delícia Esses são nossos sonhos Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Mais um Lili na cozinha Se inscreva no canal Dê seu like aí E ative o sininho E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho, beijinho Fui! E ative o sininho